O que é que eu fiz, velho? Tá sentindo bem? Tô, tô Acabei de comer um cu Cardio matinal ou sexo noturno? Multicardio Boa, moleque Eu... Eu sei que isso não afetaria o meu shape Mas mexeria com o meu psicológico Como o Cariani mesmo disse várias vezes Ele não faz dieta Ele come pão com manteiga, toma um todinho, não sei o que Um salgado, etc e tal Mas vocês... Não é o Ramon Cala a boca, tô falando Prepare de me importar Outro palhaço idiota Deixa eu te falar Um imbecil Mas muito mais do que eu existem atletas incríveis hoje A começar pelo maior atleta de todos os tempos do Brasil Que se chama Ramon Você não tem a genética dele, você não é ele Então não adianta querer fazer igual a ele Ele não é referência Por quê? Porque ele é uma aberração Eu prefiro trabalhar o meu ponto fraco Porque pontos fracos eles devem ser trabalhados E não evidenciados, né? É... Qual o teu ponto fraco? Eu falo, cara, mas eu não vou falar Eu posso ir nesse ponto fraco Não vou falar Não vou falar Não vou falar Mas conta pra eles a história do Kimo Que ele contou pra gente lá, lembra? Não, eu não vou falar Não vou falar Eu não vou falar Eu não vou falar Amigo 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 Oxe O quê? Like grosso no vídeo Porra, verdade Vou deixar Sabe o quê? Além de não ser de graça É caro Que desgraça Suplementação Verdade Tá tudo caro Mas sabe onde é tudo menos caro que todo resto? Na loja de suplementos? Não, na growth suplementos Golf? Growth Grute Tá cansado de pagar caro? E se é barato ser uma porcaria? Na growth os produtos vêm direto da fábrica O que torna possível tudo ser mais barato Cansado de pote de 900 gramas? Aqui é whey de 1 kg E a growth é muito mais do que apenas whey Tem tudo o que você pode imaginar de suplementação Creatina, malto, glutamina, multivitamínico, cafeína, pré-treino, ômega 3, beta-alanina, vitaminas, termogênico, BCA e proteína de ovo, vaca, ervilha, soja e carne E cavalo Tá, cavalo não, mas é muita proteína, sério E a growth é tão bizarra que eles vendem muito mais que suplemento Duvida? Eles vendem roupa Sim, roupa Tipo até cueca Eu comprei cueca, cara Negata Blusa Leg Acessórios de treino Shaker, buné Balança Tipo balança, cara Óleo de cozinha Tempero E até molho Galera, é isso A growth é realmente fora da curva Melhor custo-benefício do mercado é na growth E com mais custo-benefício ainda Sim, tem como Usa o cupom BB100 Que você tem aquele desconto fera E você também ajuda muito o nosso trabalho De verdade Então é isso E vamos de volta pro vídeo Tchau 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 Vai Marumba Vamos te dizer, esse cara Ramon aqui, ele é do passado do Amazon, então você tem o Amazon, ele é do passado do Amazon, se você olhar o tamanho desse cara, eu não sei se ele é humano, eu quero dizer, ele é, Ramon, mostra o tamanho da sua palma, da sua mão aí rapidinho, eu quero dizer, ele pode procurar um anaconda com essas mãos, Ele parece um monte de bananas Bob, ele não é do Amazon, ele é do passado do Amazon Esse cara é de um estado onde você precisa sobreviver Ramon's genética é incrível, suas mãos são gigantesca, eu nunca vi nada, eu não vi as mãos com as mãos de bodybuilders, eu vi as mãos com as mãos, eu vi as mãos com as mãos com as mãos, eu vi as mãos com as mãos com as mãos, não é normal, o tamanho da sua mão Então, o tamanho desse papel quekum� a sua mão é praticamente Ele parece um peso e a E as mãos com as mãos com as mãos com Glória Já é o pessoal do plano queRY E aí galera, beleza? O que ele está falando aqui é o Long Game Play. Eu bati um papo com o Cris, eu falei, ó, o Ramon é excepcional, mas eu acho que você pode puxar ele mais na comida, porque ele come bem. Acabei de comer os cusas. Eu estou com o almoço de 200 gramas de batalha. E o café da manhã, que é três pão e... Ok, Ramon, você pegou o top 2 agora no Arnold Classic e você perdeu só para o Terence ali. O que você acha que o Terence bateu em você? Você acha que ele ganhou um de você em quais poses? Que ele conseguiu ganhar de você? Eu não acredito que foi o de costas. Guys, just be ready, because you're going to have a lot of dinosaurs in your DM once we're all done with this, ok? Velho, eu não aguento mais. Sério, eu não aguento mais, cara. Horas e horas fazendo stream. Não entra ninguém na porra da live, velho. Não entra ninguém, cara. Ninguém. Aí quando entra o filha da puta, o cara fala o quê? Ai, caralho, vai se fuder, meu irmão. Porra, cara. Se fudeu. Ramon can be the president of Brazil. Esse é o tal do muro. Ô, Ramon, esse desgramado, quando ele viu a camiseta do Terence, ele deve estar com uma ereção na casa dele, ó. Mas, muito mais do que eu, existem atletas incríveis hoje. A começar pelo maior atleta de todos os tempos do Brasil, que se chama Ramon. Há muitos bons atletas, mas nenhum como o Ramon. Ele em jejume de dois anos ganharia, de todo mundo mesmo assim. Ele é muito fera. Ramon adora um corpo. E a brisa da natureza. Sabe, às vezes, ele me chama de papai e isso me deixa todo emocionado. Esse é o Rafael Brandão. Mas ele dá o pé. E o Ramon não compete na Alpenha. Aí já não me mais tão fera. Essa e a Nens fiziquei essa categoria. E um pouco legal, ó. Porque me lembra do Ramon quando começou a competir. Ele subiu nessa categoria muito fera. Chega! Estrala os dedos aí. Tá bom. Maurício, nós receberemos sexta-feira uma pessoa. E ela vai muito mais do que uma pessoa. É uma... Talvez a pessoa mais importante do país. Talvez não. A pessoa mais importante do país. Coloca aí na tela, Maurício, pra galera. Tá na tela, mestre. Nós iremos realizar um Iron Bag Podcast com... Bodybuild e sem treta. E vocês entendam que é uma oportunidade única na história. Agora vamos entrar lá que a gente vai tomar uma água. Vamos respirar. Tudo bem. A gente vai ficar aqui um tempão. A gente vai conversar. Opa! Fala sobre o uso de hipercalóricos paractomorfo. Mateus. Pô, Mateusão. Tomara que logo mais a gente se encontre. Porque pra mim é sempre uma alegria tremenda. É uma honra conhecer vocês. Dá aquele abraço. Tirar aquela foto. E tem um outro palhaço idiota. Deixa eu te falar. Um imbecil. Cavalo. Como você não tem didática de bosta nenhuma. Não sabe ensinar nada. Então por isso que você prefere falar difícil. Então quando a gente usa esse termo. Ou se é um imbecil idiota que gosta de aparecer. A porra menor. Não é verdade? Eu também disse. Eu sou imbecil idiota. Esgrava. Peito de peru. Eu frito o peito de peru até ele ficar crocante. Aí vem aqui ó. Eu não uso sal. Eu uso esses temperinhos. Requeijão light. O que eu gosto é aveia em flocos finos. Eu uso iogurte nas minhas refeições matinais. Por conta dos lactobacilos que estão presentes no iogurte. Saí da academia com a mina. E andando meu irmão. Num hotel tipo. Fazer alguma coisa né irmão. O dia inteiro aqui. E era x o valor. Veja bem. X o valor. Eu fui com o dinheiro socado no bolso. Aquele ali. Cheguei lá. Tava 10 reais mais caro. Voltei mano. Qual que é o nome disso? Sim. Treino. Cavalo. Quantas mensagens eu não recebo. Porra eu tenho genética pra ser Mr. Olimpia. Mas eu não tenho patrocínio. Porra é essa brother. Quem tá iludindo esses moleque? Não, tem que dar um jeito nisso cara. Não ri não Super. Porra. Sacou? Que doido. Caraca, tá duro mesmo. Mas foi uma naturalidade assim. Saiu. Valeu branquinho safado. Eu hein. Todo dia eu tô mandando a cariminho. Tô escutando dois moleques falar. Parece que me viu. Porra. Aí veio o assunto do ciclo né irmão. Porra. Já lá chegou o fato. E aí chegou lá. Porra. Viu o QR Code. Porra. Chegou. Tá batendo. Eu falei. Batendo o que cara? Só se tua mãe tá te batendo né. Porque não tá contando nada. Porra. O braço é igual o cotovelo. Falei. Falei. Aí o moleque foi lá. Botou três placas. E fala. Não. Porque o QR Code. É o QR Code. É o QR Code. Cara. Da hora. Foi sacanagem brother. Falei. Porra. Se ele soubesse cara. Que ele tem que comer seis, oito vezes por dia. Botar o triplo dessas placas aí. Treinar igual um desgraçado. Depois ele pensa nisso cara. O QR Code. Falei. Tá precisando o que? Que é tipo. Carteirinha do clubinho né. Não. Tá tomando o que? Já tomei. Já tomei também. Não. Já tomei. Faz parte do clube. Não. Você vai fazer parte do clube quando você botar o shape. Aí você faz parte do clube. Não é o que você toma. É o que você é. Né. Falei. Porra. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Por favor. Quantos anos você tem brother? Só isso e me responde. Você vai me ligar em te responder? Não. Não. Eu só queria saber o que você tem. Só isso. Mais nada. Porque aí eu vou entender as coisas. O cara não sabe se come. Se incha. Se fica seco. Isso. Se fica com a cintura fina. Se faz vácuo. Quantos eu já não vi? Aí o cara vai. Dá uma olhada no meu shape. Tá bom? O cara vai lá. Se arma todo. Parece uma garça. Mas tá lá. O maior vacão. O maior vaco. Pô. Parece que só come um capim. E o shape em si, né? Pô. Mas não tem, meu irmão. Não tem. Não tem. Aqui as capas. É como um cabide. Entendeu? Entendeu? O PV é foda. Meu Deus. O Vizinho gosta. Pô. Ele gosta. Ele gosta. Você faz isso? Ih, olha lá. Aí, tá tirando aí. Tá tirando a velha guarda. Porra. Tá mexendo com o Melvin. Vou levar ele lá. Vamos levar ele lá? Vou levar esse cara lá, mano. Vou te levar lá, man. Vou pagar pra tu, man. Tá mexendo com o Melvin. Gente, different day. Basicamente, mesma coisa todos os dias. Mesma coisa, mesma merda, diferente dia, entendeu? Como se fosse. O dia é diferente, mas é a mesma coisa. E, neguinho? All day! All day! All day! Carlos de Oliveira. Kaique Pro. Kaquei Pro. Calvície Pro. Canelete Pro. Cacique Pro. Canissa Pro. Cardio matinal ou sexo noturno? Indicardial. Boa, moleque. Eu sei que isso não afetaria o meu shape, mas mexeria com o meu psicológico. Tipo, tu tá errando. Caraca. Caraca. Que bonito. Olha que bonito, James. Esse é um problema? Esse é um problema para você? Não para mim. Para você. Apai! Pare! Não. Vai tomar no cu. Foda. Foda. Não vou forrar. 20 treinadores, né? Agora vamos fazer o cardzinho. Só estou esperando o Júlio. Mas se liga quantas escadas que tem nessa área aqui. Mano. Vou contar, vou contar. 10 treinadores. Estão 10 mil. Escada, mano. E aí? E aí? Caraca. Ai, ai. Apesar de ser um dia difícil. Entende? Fudido. Eu fiquei feliz porque, mano. Não vou forrar. Depois eu vou mostrar com o drone pra galera Tá muito calor aqui O Kimo já tá foda Ele chegou e falou Antes de começar, já se inscreva no vídeo E não, eu não encontrei ninguém lá Porque tava todo mundo viajando Renato não tava lá Júlio não tava lá O Ramon não tava lá Tava cada um no canto O Muzi também não tava lá Eu não encontrei ninguém Perguntei pro Carlão Ele falou Ah, um tá no White O outro tá nos Estados Unidos O outro tá no Nordeste O Zanka tava de folga depois do campeonato Tinha sido no final de semana anterior Aí eu fiquei tipo Bem na semana que eu vi não ter ninguém aqui Não, você é burro, cara E aí eu também E aí eu tôacei pro E aí eu também E aí eu já sei Minha mãe do céu! Eu assisti você quando eu treino? Eu assisti você quando eu treino?